Ja, 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 que é lindo Ja, 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 que é lindo Ja, 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 Ja Meu nome é Jaqueline Gosto de praia, de sol e de biquíni Te quero dar um beijo na ponta do nariz E quero que você seja feliz Meu nome é Jaqueline Gosto de praia, de sol e de biquíni Te quero dar um beijo na ponta do nariz E quero que você seja feliz Já, já, já que o tempo vai passar Já, já, eu quero mais aproveitar Dançar e ficar de bem com a vida Já, já, já que ali na frente o sol Se põe no canto de um roxinol No céu é a casa mais querida Já que ali na esquina existe uma mina De ouro, prata e paixão Quero estar na mina do seu coração Oh, 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 oh Já, já, já que Jaqueline Meu nome é Jaqueline Gosto de praia, de sol e de biquínis Quero dar um beijo na ponta do nariz E quero que você seja feliz Meu nome é Jaqueline Gosto de praia, de sol e de biquíni Quero dar um beijo na ponta do nariz E quero que você seja feliz Já, já, Jaqueline vai passar Já, já, eu quero mais aproveitar Dançar e ficar de bem com a vida Já, já, Jaqueline na frente, sol Se põe dentro de um rastal No céu, é a coisa mais querida Só que ali na esquina Existe em uma mina Sou louvada e paixão Quero estar na mina do seu coração Oh, 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 oh É bom girar, girar num banquinho de um balcão De uma lanchonete Pois é, só esperar um pouquinho e que emoção Lá vem a garçonete E quando eu olho no cardápio, fico mesmo sem saber Aqui tem tanta gostosinha que eu não sei o que comer Dez cachorros quentes, cintos de saladas De santo ricos cheques e um ice cream Só da sal de entrada, muita gostada Pra temperar, opa! É bom girar, girar num banquinho de um balcão De uma lanchonete Pois é, só esperar um pouquinho e que emoção Lá vem a garçonete Eu não dou bola pra quem fala que isso pode fazer Novo escrito, no estado inteiro e bem mais um colegial Pro meu apetite, só banana split Eu gosto de comer e vou além, não sou ninguém É bom girar, girar num banquinho de um balcão De uma lanchonete Depois é, só esperar um pouquinho e que emoção Lá vem a garçonete Eu quero super sorvete Eu quero super sorvete Nas nuvens do céu Com gosto de mel E lembra um pastel Uma manhã de sol quente É o prato do dia Com rogânia de abacate e marshmallow Dentro de uma melancia É bom girar, girar Num banquinho de um balcão De uma lanchonete Depois é, só esperar um pouquinho e que emoção Lá vem a garçonete Medulho numa piscina De espuma brilhante De refrigerante E bebo bastante Num barco de gelatina Cheio de pirata É bom girar, girar Num banquinho de um balcão De uma lanchonete Depois é, só esperar um pouquinho e que emoção Lá vem a garçonete Moro numa linda bola azul Que flutua pelo espaço Tem floresta e bicho pra chuchu Cachoeira, rio, viacho Acho que é um barato andar no mato Vendo, vejo, ouvindo Robinho do sol nos alinhando De manhã sentimos passarinhos Dão bom dia pro sol Cantando Cantando Terra, leste, oeste, 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 o norte e sul Natureza caprichosa Tem macaco de bumbum azul Tem o boto cor de rosa Árvores, baleias, elefantes, turumins E o mundo inteiro está com a gente um branco A nossa torcida pela vida a gente vai conseguir Cantando Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote, no filhote Que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim Deixa a terra florescer Pensa no filhote, no filhote Que ainda vai nascer Moro numa linda bola azul Que flutua pelo espaço Tem florescer e bicho pra chuchu Cachoeira, rio e acho Acho que é um barato andar no mar Tô tendo o pé de ouvido Cuida do jardim pra mim De manhã cedinho os passarinhos Pensa no jardim pra mim Pensa no filhote, no filhote Que ainda vai nascer Cuida do jardim pra mim Desde a terra florescer Pensa no filhote, no filhote Que ainda vai nascer Pensa no filhote Que ainda vai nascer 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 Cuida do jardim pra mim Cosenta no filhote Que ainda vai nascer Masling pra mim Oavoander Segunda-feira eu te vivo com saudade, na terça-feira eu preciso te ver. É quarta-feira, no mundo, fim da tarde, na quinta-feira eu só penso em você. Na sexta-feira eu espero o tal do telefone do carro, o sabão é com os amigos e o tal. E até que enfim nosso dia tá chegando, tô pronta pra te encontrar. É domingo, dia lindo, dia de ficar com você. É domingo, dia lindo, dia de ficar com você. De te amar e dar meu coração. Segunda-feira eu descanso, eu mereço, na terça-feira eu preciso estudar. É quarta-feira, meu Deus, eu não te esqueço, na quinta-feira eu preciso te achar. Na sexta eu te procuro e nem sei onde você está. E até que enfim nosso dia tá chegando, tô pronta pra te encontrar. É domingo, dia lindo, dia lindo, dia de ficar com você. É domingo, dia lindo, dia de ficar com você. É domingo, dia lindo, dia de ficar com você. É domingo, dia lindo, dia de ficar com você. É domingo, dia lindo, dia de ficar com você. É domingo, dia lindo. É domingo, dia lindo. Dia de ficar com você. É domingo, dia lindo, dia de ficar com você. Acordo de manhã e o sol tá levantando. Quando eu vou pra escola, tô ainda bocejando. E antes do recreio. E antes do recreio. E antes do recreio. Tá na hora do recreio. Tá na hora do recreio. Tchau, 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 tá na hora do recreio. Os papais ficam espertos Pra ninguém mais chorar Mas eles te enchem de alegria Fazem tudo pra te agradar Anjos da guarda do seu dia Não querem ver você se machucar Eles te enchem de alegria Fazem tudo pra te agradar Anjos da guarda do seu dia Não querem ver você se machucar Não pode brincar com faca Não pode brincar com fogo Pôr o dedo na tomada E também brigar no jogo Não pode brincar com faca Não pode brincar com fogo Pôr o dedo na tomada E também brigar no jogo Não pode brincar com faca Não pode brincar com fogo Pôr o dedo na tomada E também brigar no jogo Pode brincar com vaca Não pode brincar com fogo, rodo, dedo na tomada E também brigar no jogo O chorão entrou no jogo e não para de chorar Faz sempre cara feia e não gosta de brincar Tá sempre reclamando e chamando a lição Só quer saber de briga, ele é mesmo um bombom O lar amarelinha diz que é coisa de mulher Pra brincar de futebol, se tá dormindo o pé Brincar de esconde, esconde, ele sempre diz que não Só quer saber de briga, ele é mesmo um bombom Deixa, deixa, deixa o chorão Que um dia ele ainda vai saber Deixa, deixa, deixa o chorão Que ele tem que aprender a perder Brincar de pega-pega, ele fala que não dá Brincar de cabra-sega, dá um jeito de enxergar Corrida sempre acaba numa grande confusão Ele só dá desculpa, ele é um sábio de montão Deixa, deixa, deixa o chorão Que um dia ele ainda vai saber Deixa, deixa, deixa o chorão Que ele tem que aprender a perder Deixa, deixa, deixa o chorão Que um dia ele ainda vai saber Deixa, deixa, deixa o chorão Que ele tem que aprender a perder Deixa, deixa, deixa o chorão Que um dia ele ainda vai saber Deixa, deixa, deixa o chorão Que ele tem que aprender a perder Deixa, deixa, deixa o chorão Deixa, deixa o chorão Que um dia ele ainda vai saber Deixa, deixa, deixa o chorão Que ele tem que aprender a crescer Eu descobri uma brincadeira Tão gostosa de se brincar É a dança da cadeira Mas não marque bobeira Pra você não sobrar Eu descobri uma brincadeira Tão gostosa de se brincar É a dança da cadeira Mas não marque bobeira Pra você não sobrar Prepare as crianças Arrume as cadeiras Que a brincadeira vai começar Existem mil danças E mil brincadeiras Mas essa é a melhor de se brincar Corre, corre, corre sem parar Quero ver quem é que vai sobrar Corre, corre, só pode sentar Quando essa música parar Corre, corre, corre sem parar Quero ver quem é que vai sobrar Corre, corre, só pode sentar Quando essa música parar E aí, vamos tirar uma cadeira Porque vai começar tudo de novo Eu descobri uma brincadeira Tão gostosa de se brincar É a dança da cadeira Mas não marque bobeira Pra você não sobrar Eu descobri uma brincadeira Tão gostosa de se brincar É a dança da cadeira Mas não marque bobeira Pra você não sobrar Prepare as crianças Arrume as cadeiras Tão brincadeira Tão brincadeira vai começar Existem mil danças E mil brincadeiras Mas essa é a melhor de se brincar Corre, corre, corre sem parar Quero ver quem é que vai sobrar Corre, corre, só pode sentar Quando essa música parar Corre, corre, corre sem parar Quero ver quem é que vai sobrar Quero ver quem é que vai sobrar Corre, corre, só pode sentar Quando essa música parar Ih, bobeou? Sobrou! Vamos começar tudo de novo! Corre, corre, corre sem parar Quero ver quem é que vai sobrar Corre, corre, só pode sentar Quando essa música parar Corre, corre, corre sem parar Quero ver quem é que vai soprar Corre, corre, só pode sentar Quando essa música parar Quem sentou, sentou Quem não sentou, não senta mais! Lá vai o trem, soltando fumaça Fazendo tique-tique-tique-tique de graça Gritando pingui, quem quer embarcar nesse trem? Lá vai o trem, soltando fumaça Fazendo tique-tique-tique-tique de graça Gritando pingui, quem quer embarcar nesse trem? Coloque as mãozinhas na minha cintura Pupinha, bundinha, feituta na jura Rebola, rebola e o trem já vai andar Coloque as mãozinhas na minha cintura Pupinha, bundinha, feituta na jura Rebola, rebola e o trem já vai andar Lá vai o trem, desenvolvido, soltando fumaça Alegre e engraçado Levando um sorriso aonde for Lá vai o trem, desenvolvido, soltando fumaça Alegre e engraçado Lotado de esperança e de amor Lá vai o trem, desenvolvido, soltando fumaça Fazendo tique-tique-tique-tique de graça Gritando pingui, quem quer embarcar nesse trem? Lá vai o trem, desenvolvido, soltando fumaça Lá vai o trem, desenvolvido, soltando fumaça Fazendo tique-tique-tique-tique de graça Gritando pingui, quem quer embarcar nesse trem? Coloque as mãozinhas na minha cintura Pupinha, feituta na jura Rebola, rebola, que o trem já vai andar Coloque as mãozinhas na minha cintura Pupinha, bundinha, feituta na jura Rebola, rebola, que o trem já vai andar Lá vai o trem, desenvolvido, soltando fumaça Alegre e engraçado Levando um sorriso aonde for Rá vai o trem, desenvolvido, soltando fumaça Alegre e engraçado Lotado de esperança e de amor Rá vai o trem, desenvolvido, soltando fumaça Alegre e engraçado Levando um sorriso aonde for Rá vai o trem, desenvolvido, soltando fumaça Alegre e engraçado Lotado de esperança e de amor Rá vai o trem, desenvolvido, soltando fumaça Rá vai o trem, desenvolvido, soltando fumaça Ele mistura chocolate, maionese e capelete Rô, rô, rô Passando amor com ketchup, goiabada com chiclete Rô, rô, rô É rabanete com farinha, melancia com sardinha Rô, rô, rô É sanduíche de pastel, rabada com sarapatel Rô, rô, rô De lá com uva, bolanhesa, ovo frito com escargoi Rô, rô, rô Tomate e zedes no mel, canjica com laranja peri Rô, rô, rô Mas ele não tá de bobeira, ele é ladrão de geladeira E rô, rô, rô Depois que come a casa inteira, ele se estica na esteira E rô, rô, rô Ele é legal, tem um bom humor Tem um barrigão e gosta de mamão Ele bebeu e eu tô de cupom E acabou de pecar a dança do gordão Bota a mão na barriga, bota a mão no joelho Mas se peça o cunhão, é a dança do gordão Bota a mão na barriga, bota a mão no joelho Mas se peça o cunhão, é a dança do gordão Ele mistura chocolate, maionese, capelete E rô, rô, rô Passa o seu amor com ketchup, goiabada, com chiclete E rô, rô, rô É rabanete com farinha, melancinha com sardinha E rô, rô, rô É sanduíche de pastel, rabada com sarapatel E rô, rô, rô De lá com uva, bolo, exa, alvo, frito, goscador E rô, rô, rô Tomate, zé, desnome, alcanjica com laranja peri E rô, rô, rô Mas ele não tá de bobeira, ele é ladrão de geladeira E rô, rô, rô Depois que come a casa inteira, ele se estica na esteira E rô, rô, rô Ele é legal, tem um bombom Tem um barrigão e gosta de mamão Ele bebeu e eu tô de cupom E acabou de meitar a dança do cordão Bota a mão na barriga Bota a mão no joelho e mexe, mexe com o dom É a dança do cordão Bota a mão na barriga Bota a mão no joelho e mexe, mexe com o dom É a dança do cordão Ele é legal, tem um bom humor Tem um barrigão e gosta de mamão Ele bebeu e eu tô de cupom E acabou de meitar a dança do cordão Bota a mão na barriga Bota a mão no joelho e mexe com o dom É a dança do cordão Bota a mão na barriga Bota a mão no joelho e mexe com o dom É a dança do cordão A matemática tem que se aprender Ela tá em todo canto Mesmo quando não se vê A matemática tem que se aprender Ela tá em todo canto Mesmo quando não se vê Lá na festa do macaco Tava o rato e o leão Chega o gato, foge o rato Foi aquela confusão Quantos bichos tem agora Dançando lá no salão? A matemática tem que se aprender Ela tá em todo canto Mesmo quando não se vê A matemática tem que se aprender Ela tá em todo canto Mesmo quando não se vê Eram sete chocolates Lá em cima do balcão Quando olhou só tinham quatro Ninguém sabe onde é que estão Quantos chocolates foram Na barriga do ladrão? A matemática tem que se aprender Ela tá em todo canto Mesmo quando não se vê A matemática tem que se aprender Ela tá em todo canto Mesmo quando não se vê Meia doce de banana Três maçãs e um mamão Uma doce de lareja Duas peras e um melão Junte todas essas frutas E me diga Quantas são? A matemática tem que se aprender Ela tá em todo canto Mesmo quando não se vê A matemática tem que se aprender Ela tá em todo canto Mesmo quando não se vê Uma dezena são dez Meia doce é igual a seis Uma doce e uma dezena Diga aí Vamos! 22 e 16 A matemática tem que se aprender Ela tá em todo canto Mesmo quando não se vê A matemática tem que se aprender Ela tá em todo canto Mesmo quando não se vê A matemática tem que se aprender Ela tá em todo canto Mesmo quando não se vê A matemática tem que se aprender A matemática tem que se aprender Ela tá em todo canto Mesmo quando não se vê A matemática tem que se aprender Ela tá em todo canto mesmo quando não se vê A matemática tem que se aprender Ela tá em todo canto mesmo quando não se vê A matemática tem que se aprender Ela tá em todo canto mesmo quando não se vê